Maico, a equipe do Nacional, ela vai enfrentar hoje um título, sabendo que há um ano uma equipe foi fundada, até agora não teve nenhum título. Você parece que também pertence aqui à região do Pastor Binhá, como é que você avalia tudo isso aí? E essa final? Tá bom, vamos jogar pra cima, né? O time deles é bom, a gente também é um time eléctrico bom, chegando na final pra isso, pra brigar o título. Aí eu vou jogar por todo mundo igual, quer que não saia daqui com a vitória, torcedor, os moleques estão seguindo a gente aí. Obrigado ao time todo, parabéns, a gente vai dar vitória. Sem esse time, você já participou de um outro? Já participei de um outro aí, o Real disputou o Nazaré, ele mandou me chamar, nós estamos aí com o Spina Coelho, na vitória vamos partir a vitória. Obrigado, boa sorte Maico.